Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim da leitura do livro de Esther, com certeza muitos aprendizados, muita inspiração, tremenda lição de uma mulher corajosa que estava ali no momento certo, no local certo, conduzido por Deus para fazer uma grande obra. Sejamos nós também como Esther, pessoas disponíveis para Deus, corajosas para fazer aquilo que Deus deseja a fim de abençoar seu povo e nos conceder um futuro de esperança, que foi o que os judeus encontraram naquele momento da história. Verso 2 do capítulo 10, o último capítulo do livro, Mordecai foi exaltado pelo rei, mas nunca se exaltou. Os humildes serão exaltados pelo rei do universo. Os feitos de Mordecai foram considerados dignos de constar no livro da história dos medos e persas. Portanto, Mordecai deixou uma marca na história. Uma vez no poder, Mordecai não se esqueceu de seu povo, ele trabalhou por eles. Verso 3 ainda, o bom governante trabalha pelo bem-estar e pela prosperidade de seu povo. Assim como José e Daniel, Mordecai teve função importante no reino. Testemunhe onde você estiver. Não fique apenas esperando que você possa fazer alguma coisa grande para Deus, numa função grande. Você pode fazer alguma coisa para Deus ali onde você foi colocado. Como diz um pensamento popular, floresça onde você foi plantado. se você tiver, pela graça de Deus, acesso a um alto cargo, a uma grande influência, use isso para Deus. Mas se não, use também a sua pequena influência aos olhos humanos, para também assim tocar vidas, influenciar pessoas para o bem e sobretudo pregar o evangelho. Cada um de nós tem um círculo de influência que o outro não pode alcançar. Por isso, usemos nossos talentos, nosso tempo, nossa posição, nossa função, tudo para realmente deixar uma marca assim como fizeram. Neste caso aqui, lembrando, José, Daniel e Mordecai. Três homens que, assim como Esther também, estiveram num reino pagão, cada um deles, e mesmo ali deixaram uma marca positiva, uma marca que falava de Deus, o Deus verdadeiro. José, Daniel e Mordecai, Deus enviou luz para os pagãos por meio dessas pessoas. Nós podemos também ser luz num mundo corrompido, num mundo escuro, num mundo em que a verdade é um artigo cada vez mais raro. O livro é concluído com o bom testemunho de Mordecai. A pergunta que fica para nós, dessa leitura, desse estudo, é qual será a nota final da nossa vida? Hoje, ainda, no século XXI, estamos estudando as lições que esses homens e mulheres do passado deixaram. O que as gerações seguintes, o que nossos descendentes, nossos filhos, poderão levar de bom da nossa história, da nossa biografia, dos nossos exemplos? Pensemos nisso e vivamos para Deus. Com certeza, aqueles que vivem para Deus deixarão, sim, uma marca positiva, uma marca de esperança neste mundo que tanto carece dessa palavra, dessa realidade que é a esperança. Que as grandes lições do livro de Esther possam ficar gravadas em nossa memória, em nosso coração, e sirvam de exemplo para nós que vivemos também num mundo paganizado e em que é tão raro esse artigo pessoas, homens e mulheres de coragem, de fé, de consagração. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.